Viu? Ele fica bravo com o outro, ele detesta o outro, ó. Pum, Davi, tá vendo, ó? Jesus, Maria, você... Viu? Ó. Pensava tudo, menos isso. Só vendo aí que coisa doida. Que legal. Porque chegou ali, felizmente. Que negócio é pra virar. Não, os trens são tão filhosos. Você viu? Viu ali atrás? Aham. Nós chegamos há quatro meses, assim, vamos lá. O senhor viu que ele mexe, viu que ele fica doidinho, ó? Ó. Aqui ele fica mais doido ainda, a gente tampa o buraquinho dele, respirar. Eu só vou ter que apertar o lábio do seu um pouquinho, o senhor vai achar péssimo, mas passa. Ó lá. Ele tampa o buraquinho ali, ó. Ele fica doidinho, ó. Você não tá sentindo mexendo, não, Benzinho? Não. Ele tenta sair daqui a pouco. E ferrou, ó. Não, vai. Vamos tentar sair, ó. Ó. Hum. Pera aí, só um minutinho. Legal. Hum. Legal. Que legal nada. Compar isso pra Maria Clara, eu tô vendo você até, né? Ó. Pera aí, só um minutinho. Não é pequeno, tá? Não sei se vai dar pra você. Não. Onde? Com certeza não vai dar. No lado. Você tirou? No lado. Ó. Aqui, né? Mas tem... Olha, Ben. E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né?